Um assunto que interessa toda a sociedade brasileira, nos últimos dias cresceram as manifestações da Igreja Católica contra alguns pontos da reforma da Previdência relacionados aos direitos sociais conquistados do Brasil. Pois é, a Igreja não descarta a necessidade de uma reforma no sistema previdenciário, mas questiona os números do déficit apresentado pelo governo. Entre as mudanças na proposta da reforma da Previdência está a extinção do direito à filantropia. De acordo com o relator, deputado Arthur Maia, esse benefício fiscal provoca uma perda anual de 12 bilhões de reais aos cofres públicos e, em muitos casos, favorece entidades com interesses políticos que não trazem benefícios significativos à sociedade. Apenas as filantrópicas que prestem 100% de serviços gratuitos seriam beneficiadas. As isenções das entidades filantrópicas correspondem a apenas 3% da arrecadação total da Previdência Social. Uma pesquisa do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, realizada a partir de dados oficiais fornecidos pela própria administração pública, mostra que as entidades imunes proporcionam um retorno social da ordem de 5,92 para 1. Isto significa que, para cada R$ 1,00 não cobrado em tributos, quase 6 são convertidos em benefício para a população, na forma de serviços, empregos, infraestrutura, qualidade de vida e conhecimento. A CRB, na realidade, não é contra a reforma. A CRB levantou a sua voz contra alguns pontos dessa reforma, porque é uma reforma que retira direitos já adquiridos para o nosso povo. Então, é claro, se levanta uma lei ou uma situação, uma atitude, uma opção que vá contra a vida e os direitos da pessoa humana, a CRB Nacional, a Conferência dos Religiosos, não pode concordar, porque nós estamos com Jesus e com o Evangelho. Para repactuar a Previdência, explica este doutor em direito, seria importante que houvesse um pensamento conjunto para criar políticas públicas paralelas que pudessem reforçar outras entidades a somarem nessa rede de solidariedade que suporta as necessidades de uma pessoa por falta de trabalho ou de saúde. No passado, a Igreja Católica, por exemplo, fazia bastante isso. As obras de caridade da Igreja Católica, aliás, até hoje, a Igreja que tem a maior obra de caridade no mundo inteiro, ela dá um suporte tremendo aí. Pois no Brasil, a ideologia que vem do Estado Social, uma das coisas que pretendia qualquer, que o Estado é que vai ser o ente todo poderoso, quase a figura de Deus, é o Estado providente, o Estado previdente, que era em que seja agora, da Previdência, que daria essa atenção. Nesse contexto, de certa forma, houve como que um esquecimento de que o Estado é um ente que deve, primeiro de tudo, fortalecer as entidades intermediárias para que elas cumpram a sua função. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e o Conselho Federal de Economia já se manifestaram contra a reforma da Previdência. Em nota, as três instituições disseram que é necessário que a sociedade esteja atenta ao que chamaram de ameaças de retrocessos. A CNBB reconhece a necessidade da reforma da Previdência, mas afirma que a proposta apresentada pelo presidente Michel Temer escolheu o caminho da exclusão social. Segundo a conferência, os dados do governo que apresentam um déficit previdenciário são diversos dos de outras instituições ligadas ao próprio governo. Para os bispos, nenhuma solução para equilibrar um possível déficit pode prescindir de valores éticos, sociais e solidários. A CNBB pede auditoria sobre a dívida pública, taxação de rendimentos das instituições financeiras, revisão de desonerações de exportação de commodities, identificação e cobrança dos devedores da Previdência. Há necessidade de debate, há necessidade de diálogo e há necessidade também de trazer à tona o como funciona a Previdência, o que nós na nota colocamos como uma auditoria. Ter acesso à Previdência é um direito do cidadão e está previsto na Constituição, mas é necessário que seja proporcional à capacidade do Estado de supri-lo, destaca Antônio. Para que a gente possa, digamos assim, e realmente é necessário repactuar para redefinir os gastos, porque é uma necessidade premente, era importante pensar num conjunto maior, mais amplo de sustentabilidade ao longo do tempo e avaliar a nossa questão econômica, questão social, questão familiar. Mas para que isso acontecesse, era necessário, efetivamente, um pensamento mais amplo, solidário, mais holístico, uma visão completa. E nesse contexto, você deve estar se ressentindo. Obrigado. Obrigado.